5 curiosidades sobre animes Número 1 A cidade Topeca nos Estados Unidos mudou seu nome para Topecachoo em homenagem ao lançamento do Pokémon. Tudo foi legalizado e a cidade mudou seu nome de nome por apenas um dia. Número 2 Natsu significa verão. Número 3 O restaurante Ichiraku de Naruto existe de verdade. É um restaurante que serve apenas lamen, na Universidade de Kyushu, onde o autor Masashi Kishimoto estudou. Número 4 Boa Hancock recebeu o nome do homem que mais amou a borracha, o criador do elástico Thomas Hancock. Número 5 Antes de Dragon Ball, Akira Toriyama já tinha feito o mangá, conhecido como Doctor Slump.